Oi gente, boa noite, né, pra quem tá aí no Brasil. Estou muito empolgada de fazer essa live hoje, esclarecer pra vocês de uma vez por todas o que é persona, né, todo mundo aí tem muita dúvida sobre o que é persona e eu vejo muitos ruídos na comunicação por conta disso, então vim aqui hoje explicar pra vocês de uma vez por todas e esclarecer bastante coisa aí, eu acho que vai ser bem legal pra vocês que têm uma loja, pra vocês que estão vendendo alguma coisa, pra vocês que tem algum tipo de especialidade, poder acertar o teu cliente ideal, tá? Então vou só dar um tempinho aí pra pessoa entrar, pra eu começar a falar sobre persona. Me digam aí se vocês estão bem, se tá tudo bem com vocês. Já faz um favorzinho pra mim, ó, encaminha essa live aqui nesse aviãozinho pra alguma amiga aí, vai, faz aí que eu vou esperar você encaminhar. Encaminha aí pra pelo menos três amigos, vai, gente. Encaminha aí pra me ajudar, tô aqui agora de manhã, tô aqui cuidando das crianças pra eu poder fazer a live. Então vamos lá, encaminha aí pra eu poder começar essa live e começar a falar bastante coisa pra vocês. Oi, mãe, tudo bem? Já tá aí, né? Beijos, Cláudia de Portugal. Como vocês estão? Ai, gente, olha, tá uma chuva aqui hoje, eu vou tomar vacina daqui a pouco. Estou empolgada já pra eu tomar essa vacina. Empolgadíssima, viu? Vocês já tomaram vacina? Me falem aí. Então vamos lá, gente. Vamos começar, porque depois a live fica gravada, o pessoal assiste depois, né? Persona. O que que é essa persona, né? O que todo mundo fala de persona, que a gente tem que escolher uma persona, uma pessoa certa pra gente poder vender, que a gente tem que alinhar a nossa comunicação a essa pessoa e ninguém fala o que que é persona. E é difícil entender realmente. É difícil entender que você vai ter um público ideal pra você poder vender, que esse público ideal não vai ser qualquer pessoa. Ele vai ser um público específico. Então, não é fácil compreender essa questão da persona, mas vocês vão entender no decorrer dessa live que é muito importante você fazer essa decisão, né? Criar essa persona pra você poder alinhar a tua comunicação. Porque se você não alinha a tua comunicação pra uma pessoa certa, você acaba não atingindo ninguém na internet, tá? Então vamos lá. O que que é essa persona? Persona é uma pessoa idealizada pela tua cabeça. Você idealiza essa pessoa, você imagina essa pessoa. E aí você vai criar características pra essa pessoa que você possa resolver os problemas dessa pessoa. Então eu vou dar um exemplo pra vocês, tá? Vamos dizer que você tem uma loja de bolos, tá? Você tem uma loja de bolos. E se você for fazer ali dentro qualquer tipo de bolo, e atrair pra aquela loja qualquer tipo de pessoa, vai chegar uma hora que você não vai criar conexão com ninguém. E dentro da internet, uma moeda muito cara aqui dentro é essa conexão. Quando você consegue se conectar com outra pessoa muito bem. Quando a gente não tem isso especificado, a gente atrai muita gente e ao mesmo tempo a gente não consegue atingir ninguém. Vou dar outro exemplo aqui. É um assunto complexo, então no decorrer da conversa vocês vão conseguir entender mais, tá? Você tem uma loja de bolos onde você fala de bolos de tudo quanto é tipo. Você fala de bolo grande, você fala de bolo pequeno, você fala de bolo com tal recheio, aí começam a fazer um recheio da modinha, você vai lá e faz aquele recheio da modinha, aí começam a falar de, sei lá, de bolo naked cake, aí você começa a fazer naked cake, depois começam a falar de outra coisa. Você não tem especificação em lugar nenhum. você não diz que você é especialista de alguma coisa. A tua comunicação ela é totalmente variada de acordo com o que tá acontecendo no ambiente. Isso o que que faz com você? Faz com que as pessoas olhem pra você e vejam que a tua loja, né, que o lugar que você tem, ele é parecidíssimo com várias outras. Agora imagina se você, né, nessa loja de bolos, você coloca ali dentro que você tem um público que você quer atingir. E aí você cria a especificação desse público. Olha, as pessoas que, né, que eu gostaria de vender são mulheres, né, numa faixa etária mais ou menos de, sei lá, de uns 25 até uns 35 anos, que são geralmente as mulheres que compram os meus produtos. E aí eu pego essa especificação, né, de 25 anos, de mulheres, e eu vou criar a minha linha, criar o meu bolo pensando nessa mulher. Pra ficar mais claro pra vocês, eu vou dar um exemplo, né, eu morei a vida inteira num bairro simples até de São Paulo. Não de São Paulo, nem era de São Paulo, pessoal. Do interior de São Paulo, era mais pro interior de São Paulo. E lá, na época, né, tô falando de 10 anos atrás, né, gente, pelo amor de Deus. 10 anos atrás, se você fosse numa padaria, sei lá, num lugar que vende bolo, você compraria um bolo inteiro por talvez uns 25 a 30 reais. Um bolo inteiro, aqueles bolos de padaria, sabe? Geralmente a gente faz aniversário, ia lá correndo comprar um bolo de padaria. E uma vez eu fui em São Paulo, tava numa reunião com uma cliente, fui lá em São Paulo, aí ela falou, ah, vamos fazer essa reunião aqui nessa cafeteria que tem aqui, bem gostosinha e tal. E eu fui pedir uma fatia de bolo, né, ela também pediu, ela falou, experimenta isso aqui que é bem gostoso. A fatia de bolo estava 60 reais. 60 reais. Na hora que eu vi, eu nem vi na hora que eu comi, né, só vi na hora que eu paguei, que eu fui pagar que tava 60 reais e falei, cara, não é possível. 60 reais a fatia de bolo, eu compro um bolo inteiro por 30. Como assim? Não tô entendendo. Por que que tá tão caro? Tava caro porque aquela cafeteria atendia pessoas daquele padrão que tinham condições de pagar aquele bolo sem nem olhar pro preço, sem nem olhar pra quanto que ia custar. Tá errado de vender caro? Tá errado de vender a fatia de bolo a 60 reais? Não. Mas eles decidiram que eles iam entrar e trabalhar com aquela, com aquele tipo de público. E aí eles alinharam toda a comunicação ali pra atender aquele tipo de público. Como? O ambiente tinha uma música super agradável, não tava tocando um funk, um pagodão lá dentro. As cores eram cores muito neutras, cores muito sofisticadas. Era claramente pra atender um público mais velho, né, sabe, aquela senhorinha que vai tomar um chá à tarde e etc. Lá no centro de São Paulo. Então, eles alinharam a comunicação toda pra isso. O atendimento, a forma que era atendido, os talheres, eram talheres dourados. Tinha todo um refinamento pra atender esse público. Claramente ali eles tinham uma persona bem definida. O que que é essa persona? Essa pessoa ideal que eles visualizaram pra que essa pessoa fosse a pessoa comprar o bolo delas ali sem questionar, sem dizer que tá caro, sem reclamar de preço, sem falar nada. Aí o que que você faz quando você abre a tua loja de bolo? Você escolhe as cores que você quer. Ah, gostei do laranja, gostei do vermelho. Hum, adorei essas cores. Ah, eu vou comprar o quê? Ah, eu vou comprar essas talheres aqui porque eu achei eles lindos. Não tem uma... Você não cria uma análise pra entender quem que é essa pessoa e a forma que vai ser ideal pra você falar com ela. Eu também não acredito nessa distinção de persona tão, sabe, tão detalhada como algumas pessoas informam pra gente. Eu vejo muito aqui na internet as pessoas ensinando assim, não, a tua persona tem que ter o mesmo hobby, a tua persona tem que ter as mesmas cores favoritas, a tua persona, etc. Só que eu acredito muito no temperamento da minha persona. Depois que eu estudei visagismo, ficou muito claro essa questão do temperamento pra mim. O temperamento dessa minha persona vai determinar muito como que eu vou atender ela. Como que é essa persona? Como que é essa pessoa que eu vou atender? Ai, Marília, eu comecei meu negócio tem, sei lá, duas semanas. Como que eu vou saber? Então, você vai visualizar a pessoa que você acredita que vai facilmente comprar o teu produto. E uma vez que você faz isso, né, e você tem que ter essa noção, a gente tem que ter essa noção. Tá, eu tenho uma... Vou abrir uma lojinha de bolo aqui no Instagram. Olha, tá, os meus bolos vão ser reconhecidos porque são bolos muito gostosos. Eu quero fazer aqueles bolos bem gostosos, cheios de recheio, etc. Então, talvez, eu não vou pegar aquele público que quer um bolo muito sofisticado. Um bolo com muitos detalhes, com folhas de ouro, etc. Não é esse público que eu vou atender. Eu vou atender aquele público, sabe, que gosta de bolo com muito recheio, que pra ele o importante é o recheio. Ele quer ver aquela lapha de recheio dessa grossura maior que a massa. Esse público que gosta, que aproveita, que não tem problema com o negócio de açúcar, de massa gluten-free, etc. Não é esse público que eu quero atender. Então, eu vou focar nesse público. Entende? Quanto esse público tá disposto a pagar nos meus produtos? Ah, eles vão pagar... sei lá. Eles vão comprar um bolo aí desse tamanho por 150 reais. Então, eu vou adaptar a minha linguagem dentro do Instagram pra eu conseguir atingir esse público. Sabe por quê, gente? A persona, ela protege a gente. Ela protege a gente do medo de não ter likes nas fotos, não ter comentários, não ter isso, não ter aquilo. Esses dias, ó, pra você ter uma ideia, uma moça aqui, que eu fiz uma análise de perfil pra ela, não foi em vídeo, foi em texto há um tempo atrás, quando eu tava ainda falando inglês. E aí, eu fiz uma análise pra ela e falei, olha, eu, pelo que eu tô vendo no seu Instagram, seria legal você ir por essa direção. E aí, ela falou assim, meu, mas se eu colocar isso daí, não vai ter like. O pessoal não vai comentar, o pessoal não vai curtir. Aí, eu falei, mas você quer o quê? Você quer like, comentar ou você quer vender? Porque o que acontece é que quando a gente cria essa especificação dentro do nosso produto, quando a gente cria essa linha que divide esse público que eu quero atender e esse público aqui, se vier, é bônus. Você não fica mais preocupada com isso. Porque não são todos os públicos que engajam, que compram e etc. Sabe, aquele mesmo público que comenta, que dá aquele monte de like, geralmente não é o mesmo público que compra os produtos. Isso é muito engraçado até. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que engajam muito, que compram. Geralmente, as pessoas que compram, é porque elas querem alguma coisa e aí elas encontraram dentro do perfil alguma coisa que ela gosta. E não necessariamente ela vai estar ali comentando, dando like em tudo que você postar. O que que essa persona faz com você? Quando você cria essa persona, você consegue alinhar a tua comunicação pra essa pessoa. E você começa a parar de se importar com o que todo mundo tá achando. Você começa a se preocupar com o que essa persona está achando do teu conteúdo. Então, como que se cria esse personagem na sua cabeça quando você já tem um negócio rodando há um tempo e quando você não tem? Quando você tem um negócio rodando já, essa criação de persona vai ser muito baseada no público que já compra de você. Nossa, começou a minha coceira no nariz. Vocês perguntaram se eu tinha alguma mania essa semana e eu falei, coçar o nariz. E é alergia, provavelmente, né? Então, eu vou fazer um estudo dessa pessoa que já compra de mim. Mas agora você pode dizer assim pra mim, imagine, tem uma galera que compra o meu produto, mas eu não quero que essa galera compre, porque, meu, eles compram. Eles reclamam. Depois eles falam que o preço tá muito caro. E, cara, eu uso material bom. Eu compro material bom pra usar. Meus bolos são todos feitos assim, assim, assado. Eu tô dando exemplo do bolo, mas entra aí pro teu mundo, tá? Eu compro material bom. Os bolos que eu faço, todos têm qualidade. Eu prezo pela questão da higiene. Sabe? Eu uso luva em tudo, prendo o cabelo. Não fica com animais na cozinha enquanto eu tô cozinhando. Eu tenho todo esse trabalho. E aí, na hora que eu cobro um valor justo pelo que eu tô fazendo, a pessoa fala que é caro demais. Então, eu não quero essa pessoa. Eu quero outra. E aí, chega a hora de você criar uma especificação pra poder atrair essa nova pessoa. Pra atrair essa outra pessoa que você tá afim de atender. E aí, como que eu faço isso, Magli? Tá, mas como que eu faço isso? A gente vai trabalhar estudando essa pessoa. Essa pessoa que, muitas vezes, você vai visualizar na tua cabeça. Essa pessoa talvez nem exista no seu mundo real. Talvez você nem tenha conhecido uma pessoa assim. Mas você vai criar essa pessoa no teu imaginário pra que essa pessoa seja a pessoa que você vai montar as tuas peças dentro do Instagram. Tudo que você for criar, tudo que você for falar, você vai pensar nessa pessoa. Pra que você tenha maiores chances de atrair essa pessoa. Atingir essa pessoa. Então, vamos dizer que essa amiga, ela não quer atender esse público porque esse público acha que o produto dela não é bom. não é barato o suficiente, que o produto dela é caro. Então, ela quer atingir um outro público. Como que ela começa a fazer isso? Ela vai fazer uma lista onde ela vai colocar qual que é a idade desse público, então, que ela quer atingir. Ela já viu que o público que ela atingiu hoje é um público muito jovem. E talvez essas meninas de 18, 20 anos não tenham condições de pagar o valor que ela pede no bolo dela. Por conta de todo o trabalho e todo o cuidado que ela tem com a marca dela. Então, essa menina vai fazer o quê? Ela vai fazer uma lista. Ela quer atingir o público feminino ou masculino? Porque a comunicação de um e outro é bem diferente. Claro que se você for um médico, se você for um dentista, não vai fazer muita diferença qual que é o público que você atende. Mas se é uma pessoa que tem um produto físico que ela vai vender, é muito importante ela fazer esse tipo de análise porque a comunicação que você vai ter com uma mulher é muito diferente da comunicação que você vai ter com um homem. Você acha que o homem vai estar preocupado com o negócio de recheio, com quantos centímetros tem o bolo, com quantos... Ela não está preocupada com isso. Ele está preocupado só se o bolo é bonito. Ah, bonito eu levo. Não é bonito eu não levo. A mulher vai estar preocupada com um monte de outras coisas. Ela vai estar preocupada se o bolo vai dar pra quantidade de gente que ela chamou. Ah, ela chamou 50 pessoas, vai comprar um bolo desse tamanho? Não vai. Ela vai comprar um bolo que dê pra essas 50 pessoas. Ah, e qual que é o sabor do bolo? Ah, sei lá, é uvas passas com não sei o quê. Não, meu, uva passa, o que tem a ver? Entende? A mulher vai ter toda essa preocupação. O cara está nem aí. Então não dá pra eu querer falar com todo mundo na internet. Não dá. Não dá, gente. Não é uma lojinha que você abriu no meio da rua e ficou esperando as pessoas passarem ali dentro. Até loja tem isso, né? Até as lojas que têm aí uma estrutura maior, Casas Bahia e etc. Eles têm toda essa análise de persona. Tanto que as Casas Bahia sabem com quem eles falam. Eles não falam com todo mundo. Eles falam com um público específico. Então esse público específico vai estar mais propenso a comprar deles. Então toda a comunicação deles vai ser com esse público. Você pode ver as propagandas. As propagandas são específicas para um público. Por quê? Porque nem as Casas Bahia têm pretensão de vender pra todo mundo. Por que você vai ter? É engraçado isso, né? Quando a gente abre um Instagram aqui na rede social, a gente tem a impressão que a gente vai vender pra qualquer pessoa. Não, mas é qualquer pessoa que passar aqui no Instagram. Não, não é. Tem pessoas que vão olhar aquele conteúdo e vão falar Caramba, que da hora. E tem pessoas que vão olhar e falar Que porcaria. E tudo bem. E tudo bem pra quem olhar e falar que é uma porcaria. Melhor que saiam mesmo. E é por isso mesmo que a tua comunicação tem que estar alinhada. Pra quando alguém olhar pro teu conteúdo e falar Que lixo. Ela saia, porque ela sabe que ela não é. Ela não pertence àquele mundo dali. Não foi pra ela que foi criado aquilo ali. Então é importante mesmo que as pessoas que não gostam Que saiam. Que vão procurar um lugar então Onde elas se sintam bem-vindas, entendeu? É importante a gente fazer essa seleção no nosso Instagram. Sabe? Teve uma vez mesmo, quando eu tava em São Paulo Pra um projeto. São Paulo tem muito disso, né? Tem muito dessa variação de estilos Pra alcançar certos tipos de público. É muito engraçado. Eu fui nesse restaurante em São Paulo Muito alternativo. Muito. E eu sou uma garota do interior quase, né? Eu fui criada a vida inteira Numa cidade muito menor do que São Paulo, óbvio. E aí eu cheguei nesse restaurante E, cara, peguei o cardápio ali Meu, o cardápio tava assim Capim santo com não sei o quê Com chá de ervas cidreiras De molhos de vinagres importados De não sei da onde Eu não sabia o que comer Dentro daquele restaurante. Não sabia. Eu abri o menu, assim, ó E li ali os dez pratos que tava ali E eu falei Cara, o que que eu como Disso aqui? Sério, não tem nada que eu goste Couve refogada Com azeite trufado De não sei de quanto E eu falei Cara, onde tem aqui um prato normal Pra eu comer? Não tem um restaurante Não tem um... Como chama aqueles? Loja de shopping Pra eu comer qualquer coisa lá? Tipo, não tem um lugar mais pra... Não, queriam comer ali Eu tava num grupo grande também Tinha como eu falar Não, eu não quero comer aqui Mas eu percebi Que todo mundo ficou meio tipo Você vai pedir o quê? Ah, não sei E você? E você? E você? Ficou aquela Ninguém sabia o que pedir Porque ninguém nem sabia O que tava escrito no menu Aí a gente foi E chamou uma das atendentes Que veio Toda, né, colorida Com aquelas meias Todas rasgadas, assim Sabe, uma meia calça Toda rasgada E tal, né Aquele wow Aquele impacto, assim, né Olhei e falei Nossa, bem diferente, né E aí essa moça veio e falou assim Ah, isso aí é estrogonofe Um prato lá que tipo Tinha todos os nomes Menos de estrogonofe Aí eu falei Eu, eu, estrogonofe Eu quero um desse Todo mundo pediu o mesmo prato Por quê? Porque ninguém sabia O que comer ali dentro Vocês estão vendo Que nós não éramos O público daquele lugar Não éramos De jeito nenhum E vocês estão vendo Que toda a experiência Que eu tive ali Por mais diferente que foi Não me faria voltar Porque não era um local Que eu me senti Pertencente àquilo ali Agora Eu tenho raízes Muito simples, gente De tipo assim Adoro comer Na casa do norte Esse tipo de coisa Apesar de eu achar Que tem alguns lugares Esse tipo de casa do norte Que também não Não me representam mais Sabe Por conta de como Como as pessoas servem Às vezes com Né A pessoa ali Um monte de cachorro Lá dentro e tal Não, também não faz meu estilo Esse tipo de lugar Mais Mas Vocês estão vendo Que cada lugar Tem a linguagem da pessoa Cada lugar Tem O A forma de atender A pessoa E ela pensa Naquela pessoa que vai Não quer dizer Que ninguém Nunca mais Vem nesse restaurante Não quer dizer Que eu nunca mais Vou voltar ali Até porque a comida Estava bem gostosa Mas não quer dizer Que eu nunca mais Vou voltar ali Quer dizer Que não é A minha primeira opção Não é o restaurante Que eu vou pensar E falar Hum Vou comer naquele lugar lá Que eu não sabia o nome Mais estrogonofe Não, não vou comer ali Eu com certeza Vou num lugar Onde eu me sinta Mais em casa Entende? Então, ó Aqui a Ellen Tá perguntando Qual a melhor forma De definir a persona Essa persona, Ellen Você não vai precisar De muito Pra definir ela Você tem que pegar um papel E começar a descrever Quem que é essa pessoa Entendeu? Então Eu vou colocar ali Quantos anos Essa pessoa tem? É mulher ou homem? Quais são os tipos De problema Que eu vou Com o meu produto Resolver dela Mas Magli Eu venho do bolo Como que eu vou resolver Um problema de alguém? Você tá resolvendo Um problema de alguém Alguém querer um bolo E não saber fazer Ou não ter tempo De fazer Ou não ter tempo De comprar É um problema Que você pode resolver Essa mãe Que vai fazer O aniversário Do filho dela E ela quer um bolo Bem gostosinho Porque ela tá na quarentena E ela quer ficar Dentro de casa E é só pra ela O marido e o filho E ela não tem tempo De fazer o bolo Do filho dela Que gosta do Bem 10 E você tem uma confeitaria Onde você faz Mini bolos Extremamente enfeitados E bem gostosos Você vai construir Aquela A sua linguagem Pra aquela mãe Por exemplo Eu vou dar um exemplo Pra vocês aqui O meu público Hoje Ele é A maioria deles Quase 90% Feminino São pessoas casadas Em sua grande maioria 90% do meu público É casado E quase 70% Do meu público Tem filho Por que vocês acham Que eu mostro As crianças Eu falo coisas De maternidade Porque eu sei disso Eu fiz uma pesquisa Dentro do meu público Pra entender Qual que é a melhor Forma de definir persona Se você não tem Ainda audiência Você começou O teu instagram Agora Você vai criar Essa pessoa Na tua cabeça Não quer dizer Que você não vai mudar Ela ao longo do tempo Você vai criar Ela na tua cabeça Vai agir Por um tempo E depois você vai ver Se aquela associação Que você fez Ela faz Uma conexão Com as pessoas Que realmente chegaram Porque não adianta Você também falar Olha aqui No meu ateliê Só vai vir pessoas Que tem condições De pagar O preço Que eu pedi Na minha peça Mas aí você posta A foto de qualquer jeito Você aparece De qualquer jeito Suas cores Estão tudo bagunçada Teu feed Não tem conexão Nenhuma foto Com a outra As letras Do teu feed Tá tudo errada Uma letra Tá uma coisa Uma letra Tá de outra coisa Outra letra Tá de outra coisa Esse público Que vai pagar Um pouco mais Ele vai te avaliar Pelo que ele vê Ele vai avaliar Ele vai olhar E vai falar assim É O produto dela Realmente Não tem como Ela cobrar menos O produto dela É super Olha isso Todo bem feito Olha a preocupação Que ela teve Com essas fotos Olha a preocupação Que ela teve Na hora de postar Isso daqui Olha a preocupação Que ela teve De aparecer aqui Então assim Você tem que A gente tem que alinhar De uma forma Muito realista Muito realista Gente Como adultos mesmo Eu sei que aqui No Instagram A gente acaba Levando as coisas De uma forma Muito leve Porque não parece Nossa vida real É muito estranho isso A gente não leva O Instagram Muito a sério Porque a gente Não enxerga isso aqui Como um negócio De verdade A gente enxerga Como um side business Que a gente chama Em inglês Que é aquele business Que a gente faz Um dinheirinho extra E eu já falei Para vocês Esse negocinho aqui Essa livezinha Boba Que a gente está fazendo Aqui Que para vocês É boba Mas para mim Teve todo um estudo Atrás Para eu poder Passar para você É o ganha pão E é o sustento De muita família E vive bem Gente Eu não estou falando Sustento Que a pessoa comeu pão E água não Eu estou falando Sustento De ter uma casa própria De ter carros próprios De ter uma vida Extremamente confortável De poder dar Tudo que os filhos precisam Convênio médico Bom para eles Seguro de vida Para os seus filhos Eu estou falando disso Eu não estou falando De rendinha extra Então a gente tem que parar De comparar E de olhar O Instagram Principalmente o Instagram Que hoje é uma das maiores redes Para você poder ganhar dinheiro Como um lugar Onde você faz Uma rendinha extra Aqui não é rendinha extra Quer fazer rendinha extra? Sei lá gente Vai fazer Uber E Uber hoje Também é renda De muita gente A gente chama Uber Uber hoje É renda boa De muita gente Eu conheço gente Que ganha muito dinheiro Com Uber Mas vamos lá Como organizar O perfil do Instagram Para atrair Esse público específico? Tainá Você tem que alinhar A tua comunicação Tá? Então como que você alinha A sua comunicação? Você vai fazer essa lista Né? Você vai fazer essa lista Onde você vai definir Quem que é a pessoa Quem que é a pessoa Que você quer conversar Você quer conversar Com uma mulher De tal idade Para tal idade Porque tem também Essa diferença de idade Se você coloca Uma senhora Uma pessoa ali De 50 anos 60 anos A linguagem dessa pessoa Vai ser totalmente diferente Da menina de 20 Totalmente diferente O que você vai postar O que vai atrair Os valores Que essas pessoas têm Então são muito diferentes Ah Marge Mas eu não tenho Idade certa Que eu quero atrair Então O que vai acontecer? Você vai postar Uma comunicação baseada Em você E você vai atrair Pessoas muito parecidas Com você Ah mas Como assim Atrair pessoas Parecidas comigo? Se você tem crenças Limitantes Por exemplo Eu? Eu não pago Mas nem a pau 250 reais Num prato de comida Você vai atrair Esse tipo de pessoa Ah mas eu acho Que mulher Tem que ficar Na cozinha mesmo Você vai atrair Esse tipo de pessoa Porque a gente acaba Quando a gente não tem Persona definida Quando a gente não pensa Sem uma pessoa Para criar Quando a gente vai Criando as coisas Tudo baseada Em nós Todas as nossas crenças Todos os problemas E qualidades também A gente vai passando Para a nossa rede social E ela vai virando Um reflexo da gente Por isso que Olha um exemplo Muito legal aqui Para vocês Por isso que Uma pessoa Que não fala De um certo assunto Quando fala Choca Por exemplo Um influenciador Que ele nunca fala Sobre nada disso Do nada ele fala De política Ah eu votei no Bolsonaro Ah votei no Lula Ali ele já cria um choque Por quê? Porque a persona dele Não estava preparada Para ver isso Ali no perfil Ela se choca Ela fala Nossa Achei que fulano Ia votar no Lula Votou no Bolsonaro Nossa Achei que fulano Ia votar no Bolsonaro Votou no Lula Que horror Nem sei né Votar no Lula Não dá nem para votar no Lula Que o Lula não está concorrendo Mas vocês entenderam Então assim É importante demais A gente definir essa pessoa Por mais que seja algo Gente Bem abstrato no começo No começo É algo muito abstrato Você está definindo uma pessoa Que no fundo Você não sabe quem que é Você acha que é Mas você tem que De alguma forma Fazer isso O tal do feed harmônico É importante Lu Você não está fugindo do assunto não Está dentro do assunto aqui Gente O feed harmônico Não quer dizer Que o feed vai ter Uma foto Um texto Uma foto Um texto Uma foto Um texto Não quer dizer isso A harmonia Quer dizer Isso no meu entendimento Tá gente Na minha experiência Talvez outras pessoas Falem coisas diferentes Mas harmonia Para mim É uma coisa Que casa Sabe isso aqui Isso aqui é harmonia Quando ele sobe Desce Sobe e desce Agora quando ele faz assim Ele não cria harmonia Ele está Desarmônico Se essa palavra existe Harmonia para mim É quando Uma letra está conectada A outra Você está usando A mesma letra A mesma fonte A mesma fonte Aqui E a mesma fonte Aqui Quando as cores Que você está usando Elas casam Entre elas São cores Que agradam os olhos Duas cores Que combinam E tem muito Como achar isso Harmonia de cores Na internet É muito fácil achar Você procurar Aquele círculo Cromático E você olha Se as cores São juntas Se elas estão Uma do lado Da outra Ou se elas estão Opostas Uma a outra Entendeu Então assim É muito simples Achar isso Essa harmonia De cores E aí você tem Harmonia de cores Onde as cores Conversam entre elas Você tem ali Uma letra Uma fonte Definida Para o teu Para o teu Para o teu perfil Tudo isso Vai afinar O teu perfil Tudo isso Vai fazer Com que o teu Perfil Fique mais Sofisticado E isso Vai trazer A atenção Daquela pessoa Que você queria Atingir Que é a pessoa Que tem o dinheiro Para pagar Um pouquinho mais Por mais Que não pareça Gente Ó Vamos dizer o seguinte Uma pessoa Que tem dinheiro Para É Peraí E essa Está apostando Seu potencial Vai longe Querida Já sou sua admiradora Ai que linda Obrigada Vamos dizer o seguinte As casas Bahia Tem uma forma De atender As pessoas Que chegam lá Né As pessoas Chegam na casa Bahia Tem um atendente lá O atendente chega Pois não senhora Que eu posso ajudar A pessoa fala o que quer Ela atende ele mesmo Pois quando termina Né Eu quero essa aqui Beleza Fechou Ele vai para um cantinho ali Tem uma mesinha lá Com a cadeira A pessoa senta Se você chega numa loja De móveis planejados Muito mais cara Que as casas Bahia O que acontece Quando você chega lá Você acha que é a mesma coisa Tem uma pessoa ali em pé Andando na loja Ai senhora Está tudo bem O que que eu posso ajudar Não A pessoa vai ficar observando Onde você vai Aí ela viu Que você gostou Daqueles ali Ela já cria Na cabeça dela Um plano De como que ela vai Mostrar pra você O benefício daquilo ali E aí ela te leva Numa sala Específica Quando você vai ficar sentada Ali numa poltrona Mega confortável E aí você vai ficar ali Naquela loja Naquela salinha Eles vão te servir Um café Uma água Com gás Às vezes Vocês estão vendo Que a comunicação É totalmente diferente Quem que está errado Nenhum Só que as casas Bahia Decidiu pra quem Que eles iam vender E a loja de móveis planejados Decidiu pra quem Que eles iam vender Agora você imagina Se não fosse Se as casas Bahia Não tivesse um logo Que atraísse Essas pessoas Cores que atraíssem Essas pessoas Que são quem? As pessoas que querem Comprar parcelado As pessoas que querem Um móvel Que não é pra durar Pra vida inteira Que, né? A gente Uma vez eu lembro Que a casa da minha mãe Que a gente morou Que ela não mora Na mesma casa mais Ela tinha móveis Planejados pro quarto dela Né? Que Sei lá o que aconteceu Não é um negócio Que O cara que fez os móveis Era muito amigo do meu pai E aí eles Trocaram um serviço Por outro Que meu pai tinha uma gráfica E aí ele fez um serviço E aí ele pagou o serviço Em móveis Tipo assim Foi uma coisa assim E aí minha mãe Tinha um guarda-roupa Lindo Planejado No guarda-roupa dela E o nosso Era das Marabras Não lembro De qual que era O guarda-roupa da minha mãe Tá intacto Até hoje Perfeito Parece que acabaram de fazer O da Marabras Já virou Fogueira de São João Há muito tempo Há muito tempo Por quê? Porque não é um móvel Que vai durar a vida inteira Mas ninguém comprou Não sabendo disso Ninguém foi lá e comprou Nossa Mas não acredito que o móvel Da Marabras Não durou 20 anos A gente sabe que não vai durar 20 anos A gente sabe que Começa a cair a porta E aí você vai parafusando Entendeu? Começa a cair os parafusos Aí você vai ali juntando Vai deixando o negócio ali Sabe? Vai acontecendo isso É natural De acontecer E a gente sabe disso Quando vai comprar A gente sabe que aquele móvel Não vai ficar de geração pra geração Só que dentro da internet As pessoas não usam Esse mesmo tipo de exemplos Eles criam um produto E aí eles começam a bombardear A rede social deles Com um monte de fotos E eles não tem Nenhuma preocupação Pra quem que eles vão vender E aí vem As seguintes dúvidas Quando você não sabe Pra quem que você vai vender Marjly Deixa eu ver aqui Meu Deus Já tem 30 minutos Que eu tô falando Marjly As pessoas não estão Eu coloco ali pra vender E não vendo Eu tô fazendo os meus produtos E eu coloco ali as fotos E ninguém fala nada As pessoas não estão Se conectando E não estão se conectando Justamente porque Não tem essa especificação Elas não se sentem Elas não sentem Que aquilo ali é pra elas Por quê? Porque você não tá falando com elas Você tá falando com todo mundo E é muito difícil Falar com todo mundo, gente Especificar É dar poder Pra você Dentro da rede social Por mais que não pareça Por mais que você ache Que não é Sabe por quê? Porque a gente tende Olha isso aqui, gente Essa parte é muito importante A gente tende a achar Que o mundo inteiro São as pessoas Que a gente tem Em volta da gente E o mundo inteiro Não é isso A gente acha Que o mundo inteiro São as pessoas Que a gente conhece E a gente acha Que criança apenas Que faz isso Não, a gente também faz isso Quando a gente cria O nosso negócio A gente cria Porque a gente queria Resolver o problema De alguém que a gente conhece E tal conhecido Tentou comprar tal coisa E não conseguiu Ah, eu acho que tem Uma ideia legal de business aí Vou fazer E aí a gente resume Todo o nosso business Em cima de uma pessoa só E aí se aquela pessoa lá De alguma forma Não se interessou Fala, acabou Ninguém mais vai comprar Não dá Vou parar Não dá mais não Olha fulano Fiz o business aqui Pensando no problema dele Ele não vai comprar de mim Geralmente Os amigos Não vão comprar E quando comprarem É muito pra ajudar Pra poder incentivar Eu acho muito legal Quando um amigo Compra de você Mas eu posso ser Bem honesta pra você Os meus amigos Passaram a comprar de mim Quando eles começaram a ver Que eu já estava Vendendo pra outras pessoas Olha só Os meus amigos Não foram os primeiros A comprar de mim Os meus amigos Não foram Os meus amigos Passaram a comprar de mim Quando eles viram Que outras pessoas Que nem me conheciam Começaram a comprar E ter resultado E aí eles voltaram Nossa, a Marge Ele tá vendendo Pra tanta gente Nossa, ela tá fazendo isso Ela tá fazendo aquilo Amiga Você não pode ver Aqui a minha loja Amiga, o que você acha Amiga, amiga, amiga É assim que funciona Então quando você Quer atingir todo mundo Você acaba não atingindo ninguém Agora vamos voltar A história do bolo Da confeitaria Que eu gostei Dessa história aqui Quando você cria Um público certo Pra tua confeitaria Você também tem que decidir Qual é o tipo de tema Que você vai começar A colocar ali Por exemplo Tem uma confeitaria Onde eu vou falar Sobre bolos gluten free Bolos sugar free Eu não vou vender Nada disso, né Eu não vou vender Produtos de Eu não vou vender Nenhum tipo de produto Que não seja Sugar free Gluten free Tudo free, né Que agora tá esse negócio Nut free E não vou vender Com nenhum tipo de nuts Nenhum tipo de Açúcar Nenhum tipo de glúten Nem nada disso Você vai começar A atrair aquele público Certo? Você começa a atrair Aquele público Aquele público Chega ali Começa a encaminhar Pra outras pessoas Aí na outra semana Você já não quer mais Falar de gluten free Você vai falar agora De bolos de açúcar De coco Sei lá Aí aquela pessoa Que tava vindo Do outro Que alguém Chamou ela pra vir Vai falar assim Minha filha Cadê o gluten free Cadê o sugar free Que ela tava falando Ah, mas Falando de açúcar De coco agora Eu queria um negócio Sem açúcar Ai, que saco Aí ela sai E é assim que acontece A gente acha às vezes Que tem que ficar mudando Demais o conteúdo Dentro da rede social Que toda semana Eu tenho que falar de uma coisa Todo lugar Eu tenho que fazer outra coisa E não é verdade A gente tem que Trazer um conteúdo Dentro, né Do que a gente vai falar E persistir nesse conteúdo Porque se a gente Não insistir nesse conteúdo A gente não vai criar Na cabeça da pessoa Que tá assistindo Que nós temos Autoridade naquilo ali Porque a internet É essa rotação de gente Uma hora tem uma pessoa Depois essa pessoa Para de seguir E vai seguir outra coisa E tem essa rotatividade De pessoas Então se você não for especialista Em alguma coisa Como que você vai conseguir Criar na cabeça dessa pessoa Que você é Uma profissional Especialista naquilo ali E isso tá muito Alinhado com a tua persona Né Porque se você tem Um nicho de confeitaria E você decidiu Que a tua persona É uma mulher De 25 a 35 anos E você vai fazer Bolos mais gostosos Teu bolo vai ser Focado no recheio Teu bolo vai ser Focado na beleza Você quer Na hora que cortar Assim o chocolate O chocolate escorrer Você sabe Que esse bolo Ele talvez Não fique aquele bolo De cinema Aquele bolo Com as esquinas Arredondadinhas Todas certinhas E tal Por quê? Porque o bolo Pra ser desse jeito Ele não pode ter Aquele recheio escorrendo Então você já entendeu Que quando o teu público Quiser um bolo de festa Né Aquele bolo Pra um casamento Talvez ele não vá te procurar E tudo bem E tudo bem Porque tem aquela outra pessoa Que vai comprar um bolo No final de semana Pro aniversário Do pai dela Que adora esse tipo de bolo E ela vai comprar com você Ah, mas eu vou perder O público de casamento Não é perder Não é perder, gente Não é perder Quando você Afunila O teu público Pra essa persona Você não tá perdendo Você tá simplesmente Deixando as pessoas Que não se interessariam Pelo teu produto A vontade Pra ir embora Não é perder Deixar essas pessoas Irem embora É na verdade Trazer mais força Pra você Porque o que você quer É que quando essa pessoa Entrar no seu perfil Recomendada por alguma amiga Ela olha e fala Meu Deus Olha isso Essa mulher É muito top Olha só as coisas Que ela tá falando aqui Olha os cuidados Que ela tem aqui Olha Ela tem um super cuidado Com a higiene Todas as fotos dela Tá com o cabelo preso Gente Olha isso que legal Olha só as fotos dela Tem um A gente geralmente Não olha pra um feed E fala assim Nossa Que feed harmônico A gente não fala isso É muito natural Da nossa cabeça Enxergar Que uma coisa Está alinhada E é muito fácil Também A gente O cérebro Pegar Aquilo que está Totalmente desalinhado A gente tem uma Confusão visual Agora eu vou falar De algo Que é muito legal Muito diferente Que é O temperamento Da sua Persona É algo que fez Diferença E ainda faz Muita diferença Pra mim Gente Existem os quatro Temperamentos Que não sei se vocês conhecem E esses quatro temperamentos Eles foram descobertos Por Hipócrates Hipócrates Foi o grande cara Que chegou A conclusão Sobre os temperamentos E é engraçado Porque conversando Com o Philip Hallowell Que eu estudei Sobre visagismo Ele estava dizendo Que Hipócrates Chegou a essa conclusão Por conta das doenças Em comum Que ele via Nessas pessoas Então as pessoas Melancólicas Geralmente Tinha problemas De intestino preso As pessoas coléricas Geralmente Problema no fígado As pessoas Fleumáticas Geralmente Tinha problema Na fleuma E as pessoas Sanguíneas Geralmente Tinha problemas No sangue Por isso Que a gente tem Esses nomes Cólera Que é Da Da cólera Da bile Preta Eu acho que é Da bile negra A gente tem O sanguíneo Melancólico O fleumático A gente tem Esses quatro temperamentos E quando você Define a tua persona Define a persona Então ela tem Ela é mulher De 25 a 35 anos Ela é uma pessoa Que tem um trabalho Fixo já Ela é uma pessoa Que vende Um monte de produto Aqui Ela é empreendedora Mas ela tem O seu produto O teu Ganha-pão Ali fixo Dela Ela é uma funcionária Pública Ou ela tem Um emprego fixo Então essa é a persona Que eu defini aqui Para mim Ela tem um emprego fixo E ela é uma mulher Que mesmo Sendo uma pessoa Que tem um trabalho Ela quer empreender Ela tem o sonho De viver disso Ela tem o sonho De viver Da internet Ela tem o sonho De viver com o filho O filho dela Cuidar Ser a pessoa Que vai ficar com ele Cuidando E ter essa liberdade Para poder trabalhar De qualquer lugar Viajar Sem ter que ficar Pegando férias E etc Essa é a minha persona E como que é essa persona Quais são as características dela Não estou falando Característica física Ah, essa mulher Tem característica física Assim, assim, assada Ah, essa mulher Gosta de comer Tal tipo de coisa Às vezes você não vai precisar Ser tão detalhista Porque, por exemplo Você tem uma academia Você tem uma academia Como que você vai definir O tipo de comida Que todo mundo ali gosta Uns gostam de comer feijoado Os outros são vegetarianos Os outros gostam disso Os outros gostam daquilo E como que você vai definir Você vai definir A pessoa Pelo que ela tem em comum Que é Cuidar da saúde Estar ali fazendo exercício Para se cuidar Essa vai ser o ponto em comum E a dor que você vai tentar Resolver para essa pessoa Eu sei que é muito difícil E é muito abstrato Nesse começo, gente Porque a primeira coisa Que vocês estão ouvindo agora É sobre persona Depois a gente vai falar Sobre linha editorial E o que é essa linha editorial? É criar agora os conteúdos Baseados nessa pessoa É desenvolver agora Como que você vai falar Qual é a linguagem Que você vai falar Baseado em quem Essa pessoa é Os temperamentos Tem a ver com os arquétipos? Olha Os arquétipos Que são aqueles Que estão mais comuns As pessoas estão falando Muito agora deles Os arquétipos Eles são divididos Dentro do temperamento Então alguns arquétipos São coléricos Alguns arquétipos São melancólicos É como se ele tivesse Disseminado um pouquinho mais Então pego o melancólico E dividido em quatro Diferentes arquétipos Ai que susto Em quatro diferentes arquétipos Então pego o sanguíneo E dividido em quatro Diferentes arquétipos Então os arquétipos São isso Eles são uma Disseminação dos temperamentos Então quando eu falo De temperamento Eu estou falando De uma coisa Mais abrangente Porque se eu for pegar Por arquétipo Eu vou ter Uma dificuldade tremenda De poder definir Quem que é a minha persona Porque você imagina Ter que definir Que ele é colérico E qual de todos Que ele é o colérico Ele é o governante Ele é isso Ele é aquilo Ele é aquilo É aquilo outro É muito mais difícil Dividir pelos temperamentos Você tem uma margem maior E isso acaba facilitando muito Então como que eu defino isso Eu sei que a minha A minha persona hoje Ela é uma mulher Ela vai ter entre Ela é uma mulher mais velha Ela vai ter entre 29 27, 29 Até uns 37 anos Ela tem aí mais ou menos Esses 10 anos De espaço Ela é casada Ela é casada Praticamente todas As minhas seguidoras Aqui são casadas Principalmente A minha persona Ela pode ter filho Não é algo Necessariamente Obrigatório Mas ela tende A ter filho Então eu vou dar Para essa mulher Aqui no meu Instagram Não apenas Informação sobre marketing Porque essa mulher Ela vai ter que ter Tempo para cuidar Da família Da casa Dos interesses dela E também E também de rodar Esse negócio E precisa fazer Dar certo Por isso que eu trago Para vocês aqui Muito essa margem De É possível Sim empreender Na internet E é possível Sim ter uma casa E cuidar de filhos É possível É fácil Não, não é fácil Nunca deixei claro Que seria fácil Sempre disse que teria Algum ponto De sacrifício Que era Ou dormir menos Ou acordar mais cedo Ou fazer alguma coisa Né No seu caso Duas vezes Exatamente No meu caso Ainda tenho dobrado Então Eu preciso organizar Isso para poder Fazer dar certo Porque é muito fácil Eu entrar na persona De alguém Que está me dizendo O que Para eu trabalhar Oito horas No meu business diário Para eu fazer isso E aquilo Sendo que não é A minha realidade Então O meu conteúdo Ele é adaptado Para essa persona Eu penso Nessa persona Quando eu vou criar Os meus posts Eu penso No que é importante Eu falar para ela Eu penso No que é importante Mostrar para ela Tudo isso vai cair Dentro da linha editorial Gente Que eu vou mostrar Para vocês No final dessa semana Acho que é quinta-feira Né Sexta-feira É para vocês Então É Aqui também Nina Dormindo tarde Acordando cedo Mas é o sacrifício Que eu sempre deixei Muito claro aqui Para vocês Que é um sacrifício Temporário Que é um sacrifício De ciclo Não é um sacrifício Eterno Porque Deus me livre Ter essa vida Para o resto da vida Né Então é um sacrifício Cíclico Ele vai durar Um determinado tempo Para depois A gente conseguir Afrouxar A corda Sabe Então a minha persona Ela tem essas características E a minha persona Tem o desejo O desejo Doido Insano De vencer Na vida Trabalhando com a internet Ela tem esse desejo E o desejo Da minha persona Olha só Como que a gente vai Conhecendo Vocês aos poucos Você não tem o desejo Apenas De ganhar o dinheiro Por ganhar o dinheiro Não tem Não tem Porque se fosse Ganhar dinheiro Por ganhar dinheiro Vocês fariam qualquer coisa Para ganhar dinheiro Qualquer coisa Vou juntar latinha Na rua Vou Sei lá Vou Qualquer coisa Não é isso Que vocês querem A minha persona Não quer comprar Vender qualquer coisa O que a minha persona A persona da mágile Quer É Transformar A vida Das pessoas Que ela tem em volta A minha persona Gosta Daquele elogio Que eu contei Para vocês Essa semana Nos stories Ela gosta Daquele elogio Na mesa de jantar Nossa Você viu O que fulana Está fazendo Você viu O que a Maria Está fazendo Nossa Que legal Me conta mais Maria O que você está fazendo E a Maria Toda Acabou com a cheia Nossa Gente Essa semana Eu fiz tanta coisa Nossa Minha vida Está tão corrida E ela adora isso Ela adora Esse sentimento De elogio Do marido Falar assim Quando está Naquela roda De amigos E aí O que a Maria Está fazendo Aí ele fala Cara Maria Maria está ganhando Mais que eu E aí os caras Ficam tudo Como assim Maria Maria está fazendo Muito mais dinheiro Do que eu Está trabalhando Olha Orgulho que eu tenho Dessa mulher Viu E aí Maria ama isso Essa é a minha persona Aquela mulher Que não quer só o dinheiro Ela quer mudar de vida Ela quer dar uma vida Mais confortável Para a família Ela não quer ver O marido dela Chegando com aquela cara Estressado Porque ele tem Um monte de conta Para pagar E ela está ali Com as mãos atadas Se sentindo Extremamente culpada De estar cuidando Dos filhos Algo que não deveria acontecer Mas se sente Entende Então É conhecer O teu público Alvo Conhecer Essa pessoa Que você vai atingir É uma das coisas Mais importantes Que vocês vão fazer aqui Gente Mais importantes Porque uma vez Que você conhece Essa pessoa Você começa A se libertar De um monte De coisa Ah é modinha Agora eu tenho que fazer isso Agora eu tenho que dançar Agora eu tenho que colocar aqui Agora eu tenho que parecer assim Agora eu tenho que procurar Aquela música que está em alta Agora eu tenho que fazer Mas é A sua Maria Vai querer isso Tua Maria está preocupada com isso Está ou não está Porque às vezes A gente tende A pensar Que tudo que a gente tem que fazer É correr atrás Do que estão fazendo na internet Agora estão usando esse emoji Vamos usar também Agora estão fazendo isso Agora estão fazendo aquilo Tua Maria quer ver isso Ou para tua Maria Ela está cagando E andando Quando ela ver isso Às vezes Tua Maria não está nem preocupada Ela não está nem aí Que você vai dançar Se você vai aparecer Com o cabelo assim Assado Às vezes Você pega esse bonequinho Que isso aqui é o avatar Vocês lembram do filme avatar Que tem aquele boneco azul Colorido e tal Esse boneco É o avatar Que é a sua persona Dentro de uma pessoa Que aí você escreve as coisas Olhando para ela Vai escrever aqui para a Maria E você vai falar É Maria Hoje o dia está difícil E você, né Trabalhando Os filhos chorando Doente Porque está chovendo A gente sabe Quando chove Fica doente E aí as crianças Querem sair para a rua Não pode porque está chovendo Eu sei Maria Eu sei da tua dor Vou escrever aqui para você Hoje o dia está difícil Ui Caiu minha pasta aqui Hoje o dia está difícil Está chovendo Meus filhos estão tudo doentes A gente sabe que a Maria Vai ler e vai falar Está falando de mim Olha aqui Adriano Me descreveu total Eu sei Eu sei porque eu conheço vocês Conheço vocês Eu pesquiso Eu falo com vocês Eu converso Eu mando mensagem Eu pergunto Eu respondo Conheço vocês O quanto que vocês conhecem Da tua audiência Quanto que vocês conhecem Ah imagina Mas eu tenho poucos seguidores Tá gente Mas o poucos seguidores O poucos seguidores Que vocês têm É muita gente Meu 150 pessoas Você sabe que é 150 pessoas Vai para dentro de uma igreja Coloca aí no Google Quanto que é 150 pessoas Vai te mostrar o grupo De pessoas que é de 150 É muita gente Imagina se você tem Um relacionamento próximo De conversar com todas Essas pessoas E aí a Bel escreveu aqui A Maria quer solução Resposta Ela quer Ela quer isso E se ela encontrar isso E se ela encontrar isso Mais relacionamento Mais conexão com você aqui Ela fica E ela vai gostar Do teu conteúdo Então a persona E a nossa melhor amiga De infância Que mora do lado É isso Tainá Tainá Não precisa ser necessariamente A tua melhor amiga A tua persona É alguém que você conhece Muito bem Você não conhece bem O teu marido Ou teu filho Por exemplo Você não conhece bem ele Você sabe que Tipo assim Seu marido gosta Sei lá De Seu marido não gosta De fígado E aí você vai lá E faz aquele bifão De fígado aqui Joga lá na mesa Você sabe que ele não vai gostar Você já sabe Conhece ele Antes dele Falar alguma coisa Você já sabe Você tá com quanto tempo De convivência Entende? A persona tem que ser Algo parecido com isso Você não precisa ter Tanta intimidade Com a persona Mas você precisa Conhecer a persona Você precisa saber Que tem coisas Que agradam ela E tem coisas Que não agradam É por isso que vocês veem Quando algum influenciador Cria algum tipo De polêmica O quanto as pessoas Passam a Não gostar dele Por quê? Porque as pessoas Não estavam ali Por conta daquilo E quando ele começa A mexer em algo Que as pessoas Não estavam esperando Dele Aquilo ali É onde entra a polêmica Porque quando eu tenho Um influenciador Que fala mesmo Que não tá nem aí Que fala um monte de coisa Que fala Você já tá esperando Que aquela pessoa Fale daquilo Mas quando você Não está esperando E aquilo ali É muito de surpresa Você fala Gente O que tem a ver Uma coisa com a outra Que tá falando sobre isso Tem o que falar disso Sabe o que Pra falar isso? Entende? A persona Ela cria pra gente Um limite Como se fosse uma barreira E a gente se preocupa Com aquela pessoa Não única e exclusivamente Você não vai falar Você não é minha persona Cai fora daqui Não quero você aqui Não é isso É que a tua persona É a pessoa mais propensa E a que está mais perto Da compra Do que outra pessoa E aí quando você Se preocupa muito com ela Você cria essa linha De conexão Entre vocês duas Onde você sabe O que ela precisa E você entrega Aquilo que ela precisa Entendeu? Gente Tá claro pra vocês O que é persona Tá claro pra vocês A história do restaurante Pra mim É uma das minhas favoritas Porque não é que o restaurante Não seja bom Não é que o restaurante Não me atendeu bem Não é isso O negócio é que eu não me senti Em casa Ali dentro Eu não estava Num lugar Onde eu me sentia Acolhida E não é por conta Deles O problema não era deles O problema é que Ali não era um lugar Onde eu me sentia A vontade O seu Instagram É um lugar Onde a tua persona Se sente acolhida O teu Instagram É um lugar Onde a persona Que você está tentando vender Ela sente Harmonia Naquilo que você está vendendo Para aquilo que você fala Para aquilo que você está apresentando Outro exemplo pra vocês Imagina que uma Uma Dermatologista Eu nem sei quem faz botox Eu acho que é dermatologista No Brasil Imagina o dermatologista Começa a falar de Aceitação Ai A gente tem que aceitar O jeito que a gente é As rugas que a gente tem No rosto E a idade É assim mesmo Todo mundo chega Para A idade chega para todo mundo É assim Para que vocês vão ficar aqui Se preocupando Com o negócio de ruga E etc E ai você chega lá No consultório dela Para fazer uma limpeza De pele E ela começa a dizer Nossa Seria tão bom Se você colocasse um botox Aqui no meio Ela vai olhar para você E falar Ué Cadê a aceitação Que você falou lá no Instagram Que você estava lá Toda Good vibes No Instagram Dizendo que Aceita a gente Como que é Águas que é Botox Na minha testa Entende Tem que ter uma harmonia Na comunicação da gente E como a gente é Na vida real Ah Mas a tua A tua confeitaria Mostra bolos Maravilhosos Lá Nossa Que lindo Vem aqui Se você quer os melhores Sabores E etc Chega lá Você experimenta o bolo Nossa A foto não está Reprensando nada Do que isso aqui E o contrário Também é ruim Gente Não pense que o contrário Também é bom Quando você tem fotos Péssimas e tal E a pessoa chega Na tua confeitaria Meu Deus Que lugar lindo Olha só Que lindo Olha esse bolo Que delícia Harmonia Não tem coerência Do mesmo jeito Quando eu falo harmonia Eu nunca vou falar De uma foto sim Uma foto não Uma foto sim Uma foto não Uma foto sim Uma foto não Isso é o de menos Isso é o de menos Primeiro porque Ninguém fica O dia inteirinho No seu feed Assim ó Ninguém fica A gente passa O olhar Por 12 fotos só A gente passa O máximo Que a gente consegue E são 12 fotos Só vai ir mais fotos Quem tá realmente interessado Em dar uma xeretada Na tua vida O que é um público Muito pequeno O restante vai fazer o que? 12 fotinhos E acabou Ele não vai ficar ali Xeretando até o final A não ser que ele seja Um Um stalker Uma pessoa que vai ficar Stalkiando ali Como vocês falam A tua vida Então precisa ter Essa harmonia E essa harmonia Acontece quando? Quando a gente sabe Pra quem nós estamos falando Isso gente Diminui até o poder Das críticas Até o poder Das críticas Porque aí chega Uma pessoa que não tem Nada a ver Com a tua Maria Nada a ver Nada a ver É aquela pessoa Que não tem nada A fazer na vida Tá nem aí pra nada Nem trabalho ela tem Ela não tá preocupada Com nada Ela vive com a avó Tá nem aí Pra nada Chega lá e fala Nossa que cabelo horroroso Eu olho pra ela E falo É a minha Maria? Não é? Então minha filha Tô preocupadíssima Meu cabelo tá feio pra você Verdade Fala na minha página De redução alimentar Vida saudável Tem uma página Que vende doces E guloseimas No meio das vendas Olha só Olha só Você vê como é incoerente E tem como vender doce também Se você tá falando De redução De redução alimentar Os doces certos Tem os doces corretos Pra usar A quantidade correta Pra usar E etc Não é que você não pode falar Mas você não pode ser incoerente Porque senão você cria Você dá um nó Na cabeça da pessoa Que tá assistindo Você é clara e objetiva Margini Obrigado Obrigado Que sorte ter encontrado você Já vou seguir Que lindeza Ai que bom Viu? Muito obrigada Bye Lily Então gente É isso Uma horinha aqui falando Espero que tenha ficado Claro pra vocês O que é persona Eu sei que não é um assunto Fácil de compreender Não é fácil Mas é um assunto Que você precisa Alguma hora Trabalhar dentro Da tua rede social Porque se você Não trabalha A tua persona De uma forma Muito intensa Muito legal Onde você conhece Essa pessoa Onde você sabe O que ela quer Onde você sabe Que o teu produto Resolve o problema dela Você começa a entrar Num limbo De não saber Pra quem você tá falando Você vai começar A ficar postando coisa Só pra ter like Aí você começa a postar Modinha só pra ter like Ou você começa a postar Coisas que não tem nada a ver Só pra ter like Eu tava até comentando Pra vocês De uma menina Que eu fiz a análise Eu não sei se terminei A história dela Mas ela pegou E falou assim pra mim Mas Agile Se eu postar O que você tá falando Eu não vou ter likes Então eu coloco Versículos bíblicos Aí eu falei Mas qual que é O intuito da tua página Ela falou Vender o meu serviço Eu falei Por que você fica postando Versículo bíblico O dia inteiro Ah porque o pessoal Compartilha Bastante Mas o que tem a ver Uma coisa com a outra Você vai ficar até quando Nisso de querer Like Biscoito Comentários A vida inteira Sem vender nada Aí você tem que decidir Você quer trabalhar aqui Ou é um hobby Like por like Gente Posta uma bela foto de biquíni E você vai ganhar Um monte de like Like por like Posta uma foto Dos seus filhos Aí bem Aquela foto HD mesmo De eles tão bem arrumadinhos Você vai ganhar um monte De likes É isso que você quer? Não Não é Quer ganhar dinheiro Na internet Então vamos ter que passar Pelo limbo De não ganhar like Onde o nosso conteúdo Vai ser bom Interessante Importante Para a nossa persona Porque a persona Não vai vir em bandos Ah agora vai vir um monte De Maria Todo mundo vai lá Entra na tua página Todo mundo começa Todos os likes Em todas as fotos Não Ela vai vir aos poucos Uma pessoa encaminha Para ela Ela vem e gosta E fica uma Maria Aí essa Maria Chama uma prima dela Ela vem e gosta E fica lá outra Maria E aí essa Maria Chama uma Terezinha A Terezinha vem e fala Hum curti essa menina não E ela sai E tudo bem E aí essa Terezinha Vai e chama uma menina E fala Olha não gostei muito Mas eu acho que é a tua cara Ela vai lá e fica Outra Maria Entendeu? Então assim A gente não quer Quem não seja a nossa Maria A gente quer a nossa Maria Porque a nossa Maria Quando eu falar Compra Ela vai lá Pega o cartãozinho de crédito Aqui dela E ó Passa Essa é a Maria Que a gente quer Porque se você ficar preocupada Com a Terezinha Com a Joana Com a José Falta só todos os nomes De antiga aqui Com a Lilian Com a Jussara Você vai acabar fazendo o que? Dando um monte de tiros pro ar E não atingindo ninguém Porque like não paga boleto Gente Não paga boleto E vocês podem ver aí Perfis grandes Grandes Teve uma foto Que eu postei aqui Não sei se vocês viram Que ele dizia assim Quando eu perdi 80 mil reais Com o digital Aquela foto Ela não teve Não era uma foto Era um carro Ela não teve muitos comentários Ela deve ter tido uns Sei lá Uns 20 30 comentários Ela teve mais de 800 compartilhamentos 800 compartilhamentos E eu sei que quem compartilhou Foram as minhas Marias Porque as minhas Marias Olharam e falaram assim Olha só Ela perdeu fazendo isso E se isso Eu vou encaminhar pra minha amiga Pra ela não perder também Então a gente não tem Que tá preocupado Com um monte de like nas fotos Com um monte de comentários Não tem Porque isso não paga a conta Como lidar com os haters? Dri Eu não dou muita audiência Pra hater Porque é isso que ele quer É isso que o hater quer E eu até fiz um vídeo ontem Dizendo que O teu fã Geralmente é um estranho E o teu hater Geralmente é alguém que você conhece Então eu não dou biscoito Pra hater Quando o hater fala uma coisa Que é coletivo A minha Maria Por exemplo O hater falou assim Você falou que ia fazer dieta Mas não tô vendo Você emagrecer nada Ele não me atingiu só Ele também atingiu a Maria Que tá lá na casa dela Que não tá conseguindo fazer dieta Porque ela tem filho E ela trabalha E ela tá tentando empreender E a última coisa que ela tá preocupada É a alimentação dela Tá certo? Não tá, gente Mas ela falou com a minha Maria também E aí eu vou lá e faço o quê? Eu publico esse hater Porque ele tá falando com a Maria também E a Maria vai se doer também Vocês lembram uma vez Que eu tava dando comida pras crianças E eu dei a colher pra boca de um E dei a mesma colher pra boca de outro? Eu podia ter muito bem falado Aí a mulher falou assim Nossa, que nojo Dando a mesma colher na boca dos dois Eu podia ter falado assim Meu Vai, caçar coquinho Vai Mas não Eu sabia que ela tava falando com a Maria também Eu falei Eu vou postar Porque ela tá falando com a Maria E um monte de Marias vão se doer Porque elas vão falar Que mulher ridícula é essa? Como assim? Ela não vai dar comida na boca dos dois Comer uma colher? Ela vai lá pegar uma colher pra lavar Que absurdo! E a minha Maria se doeu também Vocês estão entendendo Que as coisas na internet Elas são propositais? Que a gente tem que pensar Antes da gente postar Antes da gente falar E isso é importante Porque é conhecimento É poder pra você Gente, eu tenho tanta coisa pra falar É tanta coisa pra ensinar Já passou aqui uma hora e dez Que eu tô falando Mas o que eu quero Ui! O que eu quero deixar de lição pra vocês é Primeira coisa Marias que estão aqui Encaminhem essa live pra alguém Por favor Encaminhem pra outras Marias Encaminhem pra outras mulheres Que você sabe Que quer empreender Que tá cheia De esse monte de informação Que não chega a lugar nenhum Que não tem tempo Pra ficar Três, quatro horas Assistindo um monte de coisa Sem chegar a lugar nenhum Que precisa resolver O problema dela rápido Que ela não tem paciência Pra esse montão de coisa Que tá acontecendo Encaminha pra ela Por favor A segunda coisa é Você precisa sair dessa live Sabendo que é persona Se você não entendeu Assista essa live de novo Coloca no fone de ouvido E vai lavar a louça E vai fazer alguma coisa Vai cuidar das crianças E o nariz não pode coçar Mas é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Dessa live Muito obrigada Pra quem comprou os badges aí Vocês são muito queridas Obrigada por estar aqui comigo Todo esse tempo Porque a live começou Com um número De gente E continua até o final Que vocês estão assistindo tudo É maravilhoso isso Um beijo muito grande Pra vocês E obrigada Por estarem aqui Até a próxima live Gente Beijo E amanhã Vai ter uma live De lavagem de roupa suja Com a minha sócia A gente vai conversar Sobre as nossas coproduções As coproduções que nós fizemos E um monte de coisa Que aconteceu Dentro de cada coprodução Vai ser uma live Muito da hora Viu? Um beijo, gente Fiquem com Deus Até a próxima live Tchau Tchau Tchau